Olá fãs do Maza, como vocês estão? Vocês sabiam que muitas atrizes conhecidas e talentosas trabalharam com o Mazzaropi? No Histórias do Museu de hoje selecionamos 5 cenas com elas. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo e se inscrever no canal do Museu Mazzaropi. Uma das atrizes que contracenaram com o nosso Maza foi a Selma Egray. Ela fez tantas novelas e filmes famosos que fica difícil citar um por um aqui. Mas o último filme que ela participou foi em 2019, Abby, a estrela do Brasil. E com o Mazzaropi ela interpretou Filomena, a filha do Jeca, no filme O Jeca Macumbeiro, de 1974. Vamos conferir um trechinho? Então o Mário me mandou embora até resolver lá não sei o que. Resolver não sei o que é o que? Ele não tem nada para resolver. Ué, você casou com ele, ele casou com você, é marido e mulher, seu lugar é lá. Ora, eu casei com a sua mãe e nós vivemos juntos muito bem, nós nunca superamos não. Morremos juntos. Bom, quer dizer, também não morremos juntos, ela morreu e agora a qualquer hora eu vou atrás dela. Se precisar de mim para qualquer coisa, pode contar. Onde é que já se viu? Isso é coisa que não se faz nem para cachorro. Tem nada não. Aqui tem lugar para tanta gente estranha, não vai ter lugar para você que é minha filha? Você sabe que esse negócio já está me enchendo. Zé, pega minha espingarda. Deixa pai, quem vai lá sou eu. Não, você não vai não. Eu vou mostrar para o safado do marido da Filomena quem é o senhor Pirola. Calma pai, essas coisas não se arresorvam assim de uma hora para outra não. Pode deixar. Eu mesmo arresorvo tudo com o Mário. Bom, eu também não vou lá hoje. Eu vou jantar, vou dormir amanhã de tarde que eu ia lá. Sozinho o senhor não vai lá. Quando o senhor for lá vai junto. Eu já não fui com a cara dele mesmo. Deixa gente. Eu com Deus na frente e eu atrás, eu arresorvo tudo. O que eu não quero é ver minha filha sofrendo. Ninguém vai lá. A culpa não é do Mário, é da mãe dele. Se eu conversar com ele, eu resolvo tudo. Eu não estou entendendo você minha filha. O homem maltrata você, bota você para fora de casa, você ainda quer ele? Ele é meu marido pai. Por favor, não vai lá não. Olha, Deus é justo, viu? Ele está vendo tudo. Vai dar um jeito nessas coisas tudo. Vai lá não, pai. Tá bom. E não dá para falar de parceria sem citar Hebe Camargo, grande amiga de Mazarop desde os tempos da rádio. Ela participa de um número musical ao lado de Agnaldo Raiol no filme Zé do Periquito, de 1960. Vamos conferir? A noite é toda feita de ternura. O luar, eu e você, quanta doçura. A noite é toda feita de ternura. Suavemente, a todos, esta verdade, tão somente, que o mundo é bem melhor pra quem tem seu querer. Era, porém, da bem a lição, passe a viver. Ô, Michirico, isso é coisa que se faça, rapaz. Mas o que foi que houve, Zé Nó? Ah, para com essa cara de sinico. A sala lá tem mais rato que no Butantan, rapaz. Mas eu juro... Que o mundo é bem melhor pra quem tem seu querer. Ah, porém, da feia lição, passe a viver. O que é que eu vou resolver? O que é que eu faço com essa ratalhada tudo aí? É, e o cheiro já está chegando por aqui. Joga um talco perfumado aí. Que talco! Quando é que eu vou arrumar a tarca, salário? Pode deixar que eu resolvo. Vou apanhar na farmácia. Hoje vamos falar de uma das atrizes mais premiadas do cinema nacional, Odete Lara. Ô, Pedro, eles não vão... É um lindo esse. É uma dança do meu tempo. Como era linda. Que nada, vocês precisam aprender a dançar o quadradinho aqui, ó. Comigo não, velho. Perdão, é a saudade. Eu vei o que não. É, eu vei o que não é a e-be. A CIDADE NO BRASIL 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 Chico! Chico! O que é, dona? Fala outra vez, hein? Não é nada, não, Chico. O que é isso aqui? Isso aqui é pra amarrar os homens. O patrão manda amarrar aí e larga o chicote nele. Tem mais daquele lá também? Amarra lá. E a mesma coisa, Chico? Não, aquele é árvore, né? Isso aqui chama Pelodorinho. Vem cá, pai. Isso aqui amarra e depois bate. Quer ver, encosta aí pra saber como é. Não machuca? Hã? Não machuca? É claro que machuca, senão não chamava castigo, né? Você vê? Levanta o braço aí. Eles vão amarrando assim. Vai dando a volta. É que nem brincar de índia. Vai. 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 Aqui. E agora falta só mais um pra saber como é que é. Assim. E agora passa por aqui. Assim. Deixa eu ver. Assim. Assim. E fica preso aí pra você nunca mais andar presidindo homem casado. Chico, me solta. Chico? Chico, deixa eu ver. Para fechar essa lista com chave de ouro, vamos citar uma atriz consagrada. A Ruth de Souza fez um número incontável de novelas e filmes de sucesso. Com Mazzaropi, ela atuou no filme Candinho, de 1953, no personagem de Dona Manuela. Agora? Vá. Candinho! Já vou! Pega os ovos, traz tudo cá pra cima. Depressa, rapaz. Vá lá. Sou que vim tá querendo bater em mim, correio. Bata na filha dele, Wai. Não. Na filha dele, não. Então que bata em mim mesmo. Eu posso com ele, Dona Manuela. Mas eu não quero perder o respeito. Escuta, meu filho. Passa embora daqui. Vá procurar seus pais. Procurar pai aonde? Onde é que tem disso? Escuta, você não vê que você é aqui no escravo? Não. Não tinha botado reparo nisso. Quanto é que você ganha? Nada. Vai ganhar pra quê? Então, quem trabalha não ganha. Ainda por cima, apanha escravo. É ou não é? Foram tantas atrizes talentosas que contracenaram nos filmes do Mazzar, que esse vídeo merece até uma parte 2. O que você acha? Então, deixe aqui nos comentários a sua sugestão. Ah, e não esqueça de se inscrever aqui, no canal oficial do Museu Mazzaropi. Até a próxima! É de manhã vou trabalhar... Tchau! Tchau!